Acha que a reforma da Previdência tem ponto positivo? Achou errado, otário! Seguinte, galera, volta e meia sempre tem alguém que pergunta assim Ah, mas você não vê nenhum ponto positivo na reforma da Previdência? Tem lá o corte dos privilégios A galera que ganha muito vai ganhar pouco agora, não vai mais ter aqueles super privilégios E eles tentam passar isso como algo positivo Porém, meus amigos, não tem lado positivo, não existe isso Nessa reforma do Bozo Por quê? Porque isso é um presente de grego É a mesma coisa que você olhar pra mim e falar assim Ah, você não vê nenhum ponto positivo no cavalo de Troia? Pro troiano não existiu nenhum ponto positivo Ah, mas ele era bonito Dane-se, ele destruiu Troia É a mesma coisa Eles estão te estendendo a mão pra cortar tua cabeça Por quê? Porque quando você fala que existe um ponto positivo Nessa reforma Bozo Junto com esse teoricamente positivo Assim como o cavalo de Troia era bonito Vem Fim do Do PIS Tá? Uma das coisas que eu acho mais grave Vem o fim do PIS Principalmente pra quem mora aqui em São Paulo Ah não, mas O PIS vai ser dado pra quem ganha menos de um salário Quem ganha um salário mínimo Cara, em São Paulo existe uma coisa chamada Salário mínimo paulista Ele é um pouco acima Ele é um pouco acima do salário mínimo E ninguém vai sair de lá pra vir trabalhar aqui Beleza, concordo Tá? Mas você se engana numa coisa Lá existe sim direitos trabalhistas Existe sim salário mínimo E se você me pagar o mínimo Estadunidense Eu aceito perder todos os meus direitos trabalhistas aqui no Brasil Vocês vão me pagar o mínimo? O mínimo lá é mais de 7 dólares Vocês vão me pagar 7 dólares a hora? Vocês vão me pagar? Vocês me pagarem, velho? Eu deixo lá 13º Eu deixo o PIS Eu deixo tudo, mano Tá ligado? A gente aceita Mas aí você vai me pagar? O salário mínimo estadunidense? Se você não vai, mano Então fica quieto, tá? Guarda esse argumento ridículo De volta aí na tua bunda E vamos continuar conversando aqui da reforma abuso Beleza? Continuando Então você vai ter o final do PIS Você vai ter O ataque ao BPC Que agora vai ser 400 reais Eles vão falar assim Ah não, mas o BPC É facultativo Vai ser facultativo E aí você cai num outro problema Que é o que? A desconstitucionalização Da Previdência Isso também está embutido na reforma E vocês não sabem o que é isso? Tá Vamos lá Quando você retirar algo da Previdência Da Previdência, desculpa Retirar algo da Constituição Para ela ser aprovada depois Você só precisa de lei simples Você não Pra ser aprovado Você não vai precisar De maioria qualificada O que é exigido Quando você vai mexer na Constituição O que é a maioria qualificada? A maioria qualificada É você ter 3 quintos Dos votos Na Câmara Vamos supor assim Que existem 500 500 deputados 3 quintos é 300 Você vai precisar de 300 votos Na maioria Na maioria simples Você só ia precisar de 251 votos Ou seja 49 49 deputados a menos Você iria precisar E isso faz uma diferença enorme Lembrando que Muitos projetos importantes Assim do ponto de vista De destruição Do trabalhador Né? Aquela analogia reversa Beleza Já foram barrados Simplesmente por um voto Um voto Barrou um ataque Aos trabalhadores Antigamente Reformas da Previdência Já foram Barradas por causa disso Então, cara É muito importante Nós termos Essa garantia constitucional De que a Previdência Vai ser Protegida pela Constituição Sem contar A proteção Ao emparalhamento Do STF Você pode reclamar O que for do STF Ah, ele é injusto Não sei o que lá Blá, 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 blá Mas ele é o único lugar Que está a salvo Do olavismo cultural Sabe essa balbúrdia Que você está vendo Aí no Olha a balbúrdia Sabe essa bagunça Que você está vendo No governo federal Que você aprova Ela é causada Pelo olavismo Então nem você Concorda com o olavismo Só que Mais uma vez O único lugar Que não está Emparelhado pelo olavismo É o Supremo E aí você Desconstitucionalizando A Previdência Dá brecha Para que o Bozo Coloque olavistas Lá no STF Cara, e aí Imagina a bagunça Que ia virar o Brasil Lembrando que o olavismo É essa ala ligada A Aqueles A Walt Wright A Supremacia Branca Estadunidense Aqueles caras Que batem Continência Lá para o Hitler Que é Da Ku Klux Klan Essa parada toda O Olavo de Carvalho É ligado com esses caras Bom galera Eu vou Encerrar aqui Já estou quase chegando Até a próxima E foi Hashtag Payday site Tchau 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 Obrigado.